Monkey de Luffy caminha por seu ápice, com o despertar de sua fruta lindária, o homem que superou a criatura mais forte do mundo, tem poucos inimigos a sua altura. Agora, um grande incidente em Egghead, a ilha da ciência, está prestes a explodir. Tudo porque uma força imparável acabou de chegar, ao ponto de fazer algo que nunca presenciamos. Luffy suar frio pela presença de uma lenda. Alguém muito poderoso está vindo. Quero saber quem é? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um fuzal aqui com mais um vídeo pra vocês. Ah, vocês estão? Me dá pra ver aqui através da tela, o seu olhinho brilhando. Tudo porque agora você vai conseguir ver o poder total da pica. Pica, pica, deixa eu terminar, né? A fruta da luz do Kizaru que acabou de desembarcar. Estava pensando besteira já, né? Olha só, esse capítulo foi insano. Muito bom. Inclusive, tem umas dicas aí. Será que é o Kizaru mesmo que o Luffy estava falando? Enquanto aquela fala misteriosa da Bonnie, só porque elogiou o Sanji, você já acha que é alguém disfarçado? Como assim? Assiste até o final, esse vídeo está explicadinho. Tem umas informações que vão explodir a sua mente. Só que antes de eu falar, então confere no nosso patrocinador. Olha só, galera, sempre me pedem recomendações de novos mangás. E eu queria recomendar pra vocês a feiticeira da tempestade de Osamu Tezuka. Que traz consigo o melhor da voz artística e toda essa riqueza do folclore japonês. É uma obra influenciada pela beleza do cinema, de horror e das histórias clássicas de detetives. E pra quem não conhece, Tezuka é considerado o deus do mangá. Ele revolucionou essa arte e influenciou não apenas os quadrinhos, mas inclusive a literatura e o cinema. E até o seu mangaká preferido. Sem ele, certamente não estaríamos falando de outras obras. Então fica a minha recomendação dessa obra, que é pra todas as idades, a feiticeira da tempestade. Comprando a edição de luxo com capa dura, galera, na loja oficial da Dark Side Books, você vai ganhar três cards exclusivos. E pra pagamento a Pix à vista, você ainda ganha 5% de desconto e tem frete grátis nas compras acima de R$199. Vou deixar o link aqui na descrição. Fica a minha recomendação. Conheço um pouquinho mais por trás da Grandemente, um dos maiores criadores dos mangás de todos os tempos. Corre lá no site da Dark Side Books. Aproveite. Recadinhos, dados. Agora sim vamos falar tudo sobre um dos melhores capítulos. The One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Nossa história se inicia com São J. Garcia Saturno falando com Luffy através do Dendemushi. Luffy diz a ele que ele vai ser o rei dos piratas. Morgans das fake news está escutando toda a conversa através de uma escuta ilegal, se pudermos chamar assim, junto de Vivi e o Apou. E eles também escutam a ligação que acontece entre Luffy e o Gorosei. E todos acabam escutando Luffy dizendo que ele vai se tornar o rei dos piratas e que se eles se importam com a vida de York, é melhor se retirarem. Toda vez que o Luffy usa um Dendemushi, ele diz que vai ser rei dos piratas. E eu acho que é a sua maneira especial de se despedir ao telefone. Porque eu ainda amo quando ele falou com a Big Mom pelo telefone lá na Ilha dos Homens Peixes e fez a mesma coisa, não dando a mínima para ela ser uma Yonko. Ele também fez isso com o Doflamingo e ainda continua engraçado. Aqui temos também uma cena interessante da reação dos marinheiros que acabam escutando Luffy dizendo para eles se preocuparem com a vida de York, Vegapunk. E eles se espantam em como é verdade. O quão vil são esses piratas? A personificação do mal. E por que chama atenção aqui para esse pequeno quadro desses marinheiros aleatórios? Porque esses marinheiros, eles não sabem a fundo sobre a traição de York. Para eles, ela é uma espécie de salvadora que delatou Stella de suas pesquisas proibidas. Outra coisa, o modo como o Luffy fala com o Gorosei, eu acho muito legal que o Luffy, ele realmente não se importa com quem eles são em termos de quantidade de poder que eles possuem. Ele inclusive deu um soco no rosto de um dragão celestial e até debochou de uma Yonko. O status dos outros é algo que realmente não importa para Luffy. Só que isso não quer dizer que ele seja muito inteligente. Um dos Gorosei de Mary Joyce que escutava a conversa pergunta a ele quem mais estava na sala e quando Luffy estava se preparando para contar, São Shepard Júpiter escuta a voz de Nico Robin ao fundo impedindo o seu capitão de continuar a passar informações. Voltamos para Saturno assim que a ligação é finalizada e ele revela ao vice-almirante Doberman que estava com eles ali na sala que eles precisam proteger três coisas primordiais. Primeiro, a segurança, The York, Vegapunk. Segunda, Punk Records, o cérebro do Vegapunk. E por fim, a usina que cria a Mother Flame. E o vice-almirante Doberman questiona sobre as prioridades porque existem muitos agentes do governo ainda na ilha de Egghead. Incluindo Luffy e o seu esquadrão. Mas Saturno não quer escutar. É essencial priorizar as coisas mais importantes porque humanos não são diferentes de insetos. Mesmo se diminuírem em número vão se reproduzir novamente. Caraca, eu me pergunto se o Gorosei referindo-se aos humanos como insetos está implicando que os Goroseis ou os dragões celestiais não se veem como meros humanos. Podem ser presunção pura deles, mas também há essa teoria de longa data de que os nobres tentam replicar os deuses que vieram do espaço e por isso, inclusive, alguns utilizam roupas espaciais para se parecerem com os verdadeiros deuses astronautas do passado. Voltando ao laboratório, York grita com seus captores que se algo acontecer com ela, Egghead será completamente destruída como Hara. Nami desce a paulada em York depois de ouvir isso e temos uma visão geral da sala. Robin está na sala ferida junto de Kaku por isso não tínhamos visto eles no capítulo passado porque estavam deitados. Onde quando Robin se machucou, você deve estar se perguntando. Nico Robin estava com Atlas e Chopper quando foram para a direção do esconderijo de York no porão. Então, eu presumo que foi ela que ajudou a capturar essa Vegapunk e acabou se machucando no processo. Robin Luth passa informações à frota da marinha sobre o que está acontecendo em toda Egghead sem que ninguém perceba. E também ficamos sabendo que, olha só, Shaka e Pitágoras realmente morreram. Eu estou chocado que o Oda realmente matou Shaka. Ele é o satélite que eu pensei ser menos provável de morrer mas ele também disse ao Dragon que ele estava prestes a morrer. Acredito que existe um backup dele na nuvem de Punk Records assim como o de Pitágoras mas vale mencionar que todos esses satélites não são meros robôs. Eles têm uma parte do cérebro do Vegapunk. Então, em tese, isso aqui seria uma morte mesmo que eles voltem de um backup. Já no laboratório do subsolo, Nika, o libertador, começa a fazer ecoar suas lendas por entrelinhas porque ele libertou os prisioneiros pelo menos em parte ao dar comida para eles. Mesmo eles sendo agentes do governo e continuarem em suas celas, Luffy acabou ganhando admiradores. Vemos então que os serafins estão aprisionados em bolhas gigantes feitas do mesmo material que as armas de bolha dos pacifistas e elas são resistentes a bombas e têm a mesma energia do Kairos Eki que, ao que parece, acaba afetando também os serafins que se valem do sangue verde para ativar seus poderes de paramécias. Coisa que eu particularmente acho muito interessante através do sangue verde sofre o mesmo efeito da Akuma Nui. Bom, ficamos sabendo que a reviravolta aqui nos serafins é que o Luffy pensou que S. Snake era Hancock e pediu para a Serafin reverter os seus poderes neles e então, olha que legal, S. Snake se apaixonou por Luffy, faz o que ele pede e é interessante, né? O amor de boa Hancock é inegável desde os seus genes top 1, casal de opiça. O amor é um furacão e o D trará tempestade. Bom, isso confirma o que eu havia dito a vocês logo no início do arco quando Lilith nos revelou que é impossível suprimir os desejos primordiais de clones. Acertamos essa teoria de que a S. Snake se apaixonaria pelo Luffy. Eu acho que essa cena, inclusive, é a mais importante do capítulo, galera. Por que digo isso? Eu me pergunto, já que S. Snake agora está apaixonada pelo Luffy assim como o boa Hancock, isso significa que o Luffy poderia ignorar o comando hierárquico de S. Snake para comandá-la à vontade? Ou S. Snake agora vai ignorar outras ordens e seguir Luffy para defendê-lo a todo custo? Essa pode ser a fraqueza secreta dos serafins. Eles foram criados a partir de pessoas obstinadas e desde o início Lilith nos disse que eles não descobriram um modo de suprimir totalmente a natureza das suas criações. É por isso que vemos aquele tubarão atacando o Sunny logo no início do arco. Talvez S. Snake seja Oda nos dizendo que isso também se aplica aos outros serafins. O governo pode ter cometido um grande erro ao enviar Crocodile e Doflamingo serafim para atacar a Cross Guild porque é a grande revelação aqui de que o fator linhagem usado para criar os serafins transfere personalidade e emoção inata meus amigos isso aqui pode ser enorme para todos os outros serafins. Então guardem aí se sentimentos podem substituir a cadeia de comando vai ser muito legal ver o desfecho dos serafins a partir de agora. Ficamos sabendo também que os chapéus de palha planejam escapar diretamente olha pra onde Elbuff utilizando as máquinas do Dr. Vegapunk só que York colocou uma senha de segurança lança na ilha pra que ninguém consiga sair de lá. Já a Rob Lute estava olhando para Estúce e quando ela percebeu ela disse pra ele parar com isso. Bom galera olha só o arco de Elbuff é premeditado desde o capítulo 117 e finalmente chegou a hora. É aqui que teremos definitivamente o arco de Ossope se tornando um bravo guerreiro do mar. Também saberemos o desfecho de Eustas Capitão Kid e quem sabe mais da própria Big Mom também porque aquela história de canibalismo com Madre Carmel e os seus amiguinhos na infância eu ainda acho que é meio obscura demais pro Oda não adentrar novamente. Já o Rob Lute encarando a Estúce eu acho que ele está marcando ela como um alvo pra ser morta pela sua traição. O verdadeiro Vegapunk está tentando quebrar a senha que foi definida por York e então passa algumas informações de como eles vão escapar da ilha. Eles vão utilizar o enorme robô Vegaforce só que o robô só consegue voar próximo a ilha da cabeça de ovo mas ainda pode ser útil porque pode proteger o Sonic que sim consegue voar pelo ar utilizando cola e é muito legal aqui o Vegapunk se espantando com uma fonte de energia desconhecida. Eu adoro ver o Vegapunk surpreso com as invenções do Frank e eu queria muito, muito mesmo ver mais interações entre Frank e o Doutor tomara que o Oda possibilite essa conversa entre ambos mas pra tudo isso vir a acontecer o Domo precisa ser desativado enquanto Vegapunk tenta hackear o sistema para bular a senha colocada por York que não foi compartilhada em Punk Records Luffy Bonnie Frank e Lilith vão em direção aonde está o Sunny e o Vegaforce pra se prepararem para partir e temos então mais uma cena misteriosa talvez a maior do capítulo Luffy e Bonnie discutem sobre comida e como vão sentir falta das máquinas tecnológicas do Doutor Vegapunk Bonnie quer levar mais pizza mas o Luffy informa que não precisa se preocupar tem queijo no seu navio e o Sanji pode cozinhar pra todos e então Bonnie solta uma frase curiosa um elogio a Sanji por ser um grande homem muito bom em cozinhar e forte nas lutas e como vocês são malvados o Sanji não pode receber um elogio de uma mulher que você já pensa que essa Bonnie é falsa o Luffy até estranhou essa mudança de humor nela e pra fechar esse ar de mistério o Luffy ele se sente aliviado porque a Bonnie não está mais chorando só que a Bonnie responde algo que não faz muito sentido ela diz que nunca chorou vamos lá galera é a Bonnie aqui ou seria a Catarina Devon se disfarçando dela assumindo toda a sua forma a Bonnie elogiando o Sanji faz total sentido mas eu concordo que acaba sendo uma frase muito estranha mesmo que ele esteja falando sobre comida aqui é sempre bom lembrar que ela é conhecida pelo mundo como a grande devoradora é sua alcunha então se fosse Catarina Devon aqui com Luffy seria o mínimo que Devon poderia fazer pra fingir ser Jerry Bonny se interessar por comida mas uma mulher que gosta do Sanji é suspeita querendo ou não e a dica pra achar Devon é a sua risada característica que ela não consegue disfarçar muito bem vimos isso quando ela se transformou em Absalom beleza só que aqui tem alguns contrapontos também Catarina Devon pode saber alcunha da Bonnie de ser uma grande comilona mas saber sobre o seu gosto pessoal por pizza eu acho que é um pouquinho demais galera fora uma informação importante todo o mini enredo de Bonnie matar Vegapunk poucos sabiam disso aqui na ilha e a Bonnie brava por dizer que não chorou bom eu tenho quase certeza que ela provavelmente estava negando isso com vergonha porque eu acho que a Bonnie é uma criança que se tornou maior devido ao poder do seu fruto em um SBS onde o Oda revelou a idade de todos os supernovas ela foi a única com uma marcação diferente para Bonnie apareceu uma idade aparente de 22 anos então Bonnie pode ser uma criança ainda e ela gosta do Sanji porque ele sabe cozinhar a Bonnie é a única pirata extremamente parecida com Luffy na questão de comida então é claro que ela vai gostar do Sanji outra coisa vocês se lembram também da misteriosa figura silhueta que destruiu as câmeras de Egghead que até gerou uma mini teoria sobre ser Saturno já na ilha depois que vimos as formas deles lá na Reverie será que poderia ser Catarina Devon já? não a linha temporal não bate meus amigos e a sombra foi apenas York o navio do Barba Negra foi mostrado no capítulo 1079 mas as câmeras dispararam no capítulo 1075 e para fechar essa coisa do impostor as teorias de Devon ser Bonnie Robin ou qualquer outra pessoa que não funcionam não podem funcionar Devon não tem acesso ao Labo Face devido às defesas estarem a 100% ou seja a não ser que o Oda explique como ela entrou Devon ainda não está dentro do laboratório e eu particularmente gosto muito mais da linha da Bonnie fazer esse comentário a Sanji por seu lado infantil de se apegar a ele fazendo ótimas refeições agora outra coisa como eles deixaram o Luth desacompanhado ele vai matar alguém galera Robin está ferida isso não é um bom sinal e o fato dele estar encarando a Estúce levanta realmente uma bandeira negra de morte para ela já o atraso na partida por conta dessa senha é muito bem cronometrada para permitir que Kizaru e os fuzileiros navais tenham tempo para conseguir atacar antes que os chapéus de palha sarpem em direção a Eulbuff eles não precisam vencer apenas escapar então pode ser que tenhamos apenas um teaser uma pequena amostra do que seria Kizaru versus Luffy o que eu acho que vai acontecer para interromper essa luta e permitir a fuga de todos podem anotar aí o poder do Luffy no Gear 5 quando banhado pela luz do sol vai acabar gerando a energia capaz de reanimar o robô do século perdido e ele vai atacar as frotas da marinha até ser destruído ou então sua energia acabar de uma vez por todas anotem aí mas enquanto não acertamos essa vemos Saturno perguntando ao almirante Kizaru se ele pode utilizar sua velocidade da luz para entrar no domo protegido Kizaru responde que sim mas o homem que protege o domo lá fora é o seu amigo e Saturno diz para ele ignorar sem tomar o mas Kizaru diz que não pode fazer isso com o homem determinado a lutar por seu dever e que ele não vai trair os seus próprios ideais o Oda rotulou o Kizaru como tendo a justiça indefinida porque Borsalino ele fica em algum lugar no meio de Kuzan e Sakazuki ele não é tão tolerante quanto ao Kiji quando se trata de deixar os piratas escaparem mas também não é tão implacável quanto o Sakazuki quando se trata de capturá-los Kizaru também nos diz que não pode ignorar sem tomar porque ele mandaria todas as bestas marinhas atacar a frota da marinha e aqui uma cena que eu achei muito curiosa os fuzileiros navais estão se comunicando através de balões de pensamento quase que sussurrando pode ter a ver com o Haki de observação e vozes e eles não querem que Sentomaru perceba que eles estão se posicionando para se defender se for isso eu acho que é a primeira vez que vemos algo parecido acontecer já em Egghead vemos que o Kizaru já chegou na ilha utilizando sua técnica Yata no Kagami e Sentomaru bloqueia um chute de Kizaru assim que ele chega na ilha Sentomaru diz que sua defesa é a melhor do mundo isso aqui é muito legal galera porque o Sentomaru disse o mesmo lá no capítulo 511 na ilha de Shaboud quando ele conheceu os chapéus de paia e aqui eu deixo uma parte bem engraçada para destacar o quanto uma boa tradução faz total diferença se você procurar esse capítulo em português vai achar Sentomaru dizendo não que tem a maior defesa do mundo mas que ele é o cara com a boca mais fechada do mundo tudo a ver né viu como a tradução faz total diferença já no final Luffy percebe que alguém muito poderoso acabou de chegar a ilha graças ao seu haki de observação e uau Kizaru se sentiu um inimigo intocável por muito tempo e eu realmente quero vê-lo não se divertindo dessa vez contra os chapéus de palha eu quero muito que o Luffy lute também contra o almirante mesmo que eles não cheguem ao final do confronto os poderes insanos de desenhos animados de Luffy contra essa atitude despreocupada de Kizaru seriam incríveis de presenciar lembrando que Kizaru é o almirante menos falado de forma geral mas é o homem que perguntou a Sakazuki se ele deveria ir para o país de Wano lutar contra Big Mom e Kaido agora temos que pensar também que não há informações concretas para entender se o Luffy está falando sobre a chegada de Kizaru quando se referiu a alguém muito poderoso desembarcando na ilha talvez a parte que mais comprove que seja isso mesmo é que vemos o rosto do Luffy iluminado e partículas de luz logo ao seu lado e sua fala bate com o tempo da chegada do almirante também só que soa estranho ao mesmo tempo o Luffy dizer isso porque há uma situação bem parecida em Wano quando o Ryuko se infiltrou e o Luffy realmente não se preocupou com esse assunto e em vez de ir para cima do almirante ou falar qualquer coisa colocou sua fé em Yamato e Momonosuke ou mesmo Isho em Dres Rosa onde não vimos essa mesma reação a não ser que Kizaru seja muito mais forte que eles poderia ser alguém dos piratas do Barba Negra que acabou de desembarcar nunca meus amigos quem na tripulação do Barba Negra além dele próprio e o Aokiji seriam tão poderosos ao ponto de abalar Monkey de Luffy e ainda fazer brotar suor no seu rosto mesmo assim esse é um capítulo em que Oda mais uma vez é brilhante principalmente na arte de nos enganar com essa fala da Ebony e agora com Luffy espantado com o poder de alguém chegando na ilha eu pessoalmente acredito ser o Borsalino porque é muito possível que isso possa ser uma expressão mais emocional devido a Kizaru ser aquele que causou o desaparecimento de toda a sua tripulação lá em Shabou de onde tivemos o Time Skip mas por outro lado não parece implicar também que o Luffy conheça a Kizaru apenas com o Haki de observação porque o Luffy nem mesmo podia utilizar Haki na época de Shabou então ele não deveria ser capaz de reconhecer Kizaru apenas por seu Haki quando o sente pela primeira vez além disso eu acredito que nunca foi dito na série que alguém possa ser reconhecido por Haki de qualquer maneira mesmo assim as preparações meus amigos para o incidente que vai abalar o mundo inteiro estão prontas e Kizaru pode ser aquele que veio finalmente nos mostrar mais do despertar das Loguias Dr. Vegapunk quando nos conta sobre as Akumas no Mi deixa as Loguias de lado dizendo que elas são um caso um pouco mais complicado e agora a chegada de Borsalino pode ser para terminarmos essa conversa de uma vez por todas Luffy é sem dúvidas muito poderoso nesse momento mas o que ele talvez não saiba é que seus poderes de borracha podem ter encontrado uma fraqueza nata contra o Almirante Kizaru afinal o que acontece quando se chuta a borracha na velocidade da luz quero muito ver essa luta quero ver o Kizaru chutando o Luffy na velocidade da luz vai ficar quicando a ilha inteira não vai parar mais na verdade essa luta tem que acontecer pelo menos um teaser não precisa chegar até o final porque o robozão vai despertar vocês podem notar que a força do Luffy vai gerar essa energia talvez a luz do sol talvez a luz do Kizaru vai acontecer uma coisa eu gostaria muito de ver também o despertar das Luguias que eu particularmente acredito ser uma personificação do avatar desse elemento seria bem diferente sair um pouquinho das paramécias e casa um pouquinho com o que vimos também com o Enel lá na ilha do céu e é isso gostou desse vídeo? se você gostou faz o que? deixa um like até a próxima valeu por assistir fui E aí Legenda Adriana Zanotto